Para os montes, levanta os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo o sempre. Para os montes, levanta os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo o sempre. Para os montes, levanta os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo o sempre.